No dia 5 de maio, a Câmara Brasil-Israel vai realizar o primeiro evento online e gratuito da série Novos Rumos, Mato Grosso e Israel, com a proposta de apresentar empresas israelenses que atuam nas áreas de agronegócio, construção civil, além de novas tecnologias desenvolvidas por pesquisadores. Sobre esse assunto, conversamos agora com o presidente da Câmara Brasil-Israel, Renato Onschman. Boa tarde, seja bem-vindo ao Agro em Revista. Juliana, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade de a gente falar com você sobre as atividades da Câmara, especialmente nessa área agro. Então, vamos falar para os nossos telespectadores que soluções, serviços e produtos vão ser apresentados pelas empresas israelenses ao público brasileiro. Muito bom, Juliana. Nesse conceito novo que a Câmara está implementando, a gente está descentralizando a Câmara Brasil-Israel, ou seja, ela sai um pouco de São Paulo e nós abrimos várias regionais no Brasil. Uma delas é no Mato Grosso, obviamente, que é o lugar de grande expressão na área agro do Brasil e do mundo. Então, nós vamos fazer com a nossa diretoria regional, nós temos o nosso diretor regional, o Alexandre Furlan, no Mato Grosso, onde nós vamos apresentar durante três dias, são painéis durante duas horas sobre novas tecnologias de Israel. Ele é dividido em três dias para a gente ter o maior conforto na apresentação, debates, perguntas, e, obviamente, isso aí é tudo para interessados, empresários, pequenos, médios e grandes empresários, porque essa tecnologia é estendida a todos. Então, para dar um cenário, nós vamos dividir um primeiro dia, vai ter o Ministério da Agricultura de Israel falando sobre o panorama do agronegócio em Israel. Nós vamos ter a presença do engenheiro Ari Fischer, que é brasileiro, mora em Israel há muitos anos, formado pela Unicamp, um dos maiores especialistas na área agro do mundo, e ele veio representar a primeira vez que Israel manda um representante para morar no Brasil nessa área agro, o que a gente acha muito importante, muito interessante. Então, Ari Fischer vai falar sobre esse panorama. Nós vamos ter duas empresas muito importantes em Israel que estão trazendo tecnologias novas e inéditas, que é, nesse primeiro dia, a Netafim e a Caimã, umas na área de recursos hídricos e a outra na plantação e cultivo inteligente. No segundo dia, nós vamos falar sobre a economia verde, que é uma coisa muito discutida, muito debatida, e é o grande futuro nessa área agro. Também vamos ter a apresentação de três empresas israelenses, basicamente na área de reciclagem. Nós vamos ter também novos materiais na área de construção civil. Vai enfatizar muito a questão da construção civil, especialmente em questões de melhor aproveitamento de produtos básicos, sair um pouco do aproveitamento através da utilização da matéria morta e, sim, continuar mantendo com a natureza viva. É uma outra forma de construção. E depois nós vamos ter um terceiro dia, que é no dia 19 de maio, que são as parcerias, a forma que se desenvolve patentes, como se desenvolve a questão da transferência de tecnologia. Nós vamos falar sobre robótica na Agrotec e o gerenciamento de recursos hídricos. Então, o terceiro dia é um dia mais prático para ver como é que a gente poderia fazer esse match das empresas agro-brasileiras e de Israel. Programação muito bem elaborada pela Câmara. Nossos telespectadores do agro, com certeza, estão entusiasmados, vão querer participar. E eu queria saber se parte dessas empresas israelenses que vão ser apresentadas no evento digital, elas já atuam aqui no Brasil ou tem algumas que estão chegando e conhecendo o mercado agora? Juliana, boa pergunta. Hoje nós temos 300 empresas, em média, de Israel, já atuando no Brasil em vários segmentos. Boa parte e muitas dessas empresas, elas não estão, vamos dizer, instaladas no Brasil, mas elas têm já ou uma joint venture ou uma transferência de tecnologia, elas têm alguma operação com o Brasil. Boa parte disso tem o viés da área agro. Então, hoje, algumas dessas empresas, como Netafim, Caimã, elas já que vão ser apresentadas nesse seminário, já têm negócios no Brasil, só que nós vamos trazer novas tecnologias deles, além das tecnologias que eles já estão implementando no Brasil, como, por exemplo, a Mamona, que é um produto que o Brasil desenvolve muito e que Israel desenvolveu uma tecnologia de melhor explorar isso. Importante a gente falar mesmo dessa conexão Brasil-Israel, que é já de longa data, aqui, inclusive, a gente já entrevistou um ex-embaixador de Israel aqui no Brasil. E o que você acredita que pode ser adaptado das inovações utilizadas na agricultura de Israel para o nosso país, que a gente tem uma diversidade muito grande de biomas, mas principalmente no Nordeste, que é mais seco, o solo é mais árido, semelhante. A boa parte de Israel também, que tem pouca chuva, como que é essa transferência tecnológica e esse aprendizado de um país com o outro, para a gente absorver muito do que vocês desenvolvem de tecnologia de ponta no agronegócio em Israel? Perfeito. Como você sabe, a tecnologia em Israel, ela não tem fronteiras, ela é desenvolvida para a necessidade do mundo, ela não é específica, pode ser, às vezes, para uma região, mas, normalmente, é para ser aproveitada no mundo. Então, nesse ponto, o Brasil se apropria de várias tecnologias. O que a gente tem feito, através da Câmara, é aproximar as empresas brasileiras das empresas israelenses e, principalmente, faculdades e institutos especializados. Por exemplo, nesse seminário, vai estar o Instituto Ternion. Ternion é o maior instituto número um no mundo na área de engenharia, na questão técnica de engenharia. Então, isso é uma questão que essa aproximação vai fazer com que novas descobertas e aprimoramento de tecnologias são feitas em Israel dentro das necessidades de cada região. Então, por exemplo, esse contato que está tendo do Mato Grosso, e que a gente já vem desenvolvendo isso, a questão, ao longo de um ano, é uma coisa que começou agora, a gente já tem sentido as necessidades específicas daquela região. Outra que nós fizemos, por exemplo, em dezembro do ano passado, um grande seminário no Amazonas, e a gente desenvolveu lá questões ambientais, problema de queimadas, drones que acessam queimadas mais rápidas e que têm uma solução mais rápida de como estancar essa questão das queimadas, a preservação e cultivo de árvores. Então, isso existe uma tecnologia específica e a gente sentiu um interesse muito grande, por exemplo, da região do Amazonas, em desenvolver mais tecnologias que o Israel que está sendo desenvolvida. Então, eu acho que esse é o match, como a gente diz, entre os países. Então, Renato, por fim, gostaria que você deixasse aí todas as informações para o nosso telespectador que quer participar do evento, como que ele faz para fazer a inscrição, em qual plataforma, quais são as dicas para ele não perder tanta informação inovadora de Israel para o Brasil. Perfeito. Bom, o evento, dia 5 de maio, é o primeiro, depois dia 12 de maio, depois dia 19, é das 10 da manhã às 12 horas. A inscrição, isso vai ser feito pelo Instagram, você pode acessar pelo Instagram da Brill Chamber, que é Brasil e Israel Chamber, Brill Chamber, e a inscrição pode ser feita via até o próprio site da Câmara, da Brill Chamber, que é a maneira mais fácil, podendo também entrar por eventos, arroba, brillchamber.org.br, eventos, arroba, brillchamber.org.br, e vai ser via o Instagram da Brill Chamber. Muito obrigada, então, pela entrevista, Renato Onschman, presidente da Câmara Brasil e Israel, sucesso no evento, depois volta para contar os resultados para a gente. Muito obrigado, Juliana, Obrigado à Band por esse espaço para a gente divulgar também, e parabéns pelo apoio que vocês estão dando todo nessa área agro, que é espetacular para o Brasil.